O Chihamantara, o Líder Lendário, uma lenda se destaca, um campo de batalha, um K.K.O., e já nega que não acaba, o Chihamantara, o Chihamantara. E aí pessoal, estamos com esse nojo, mais um vídeo do canal Pardoxo. E galera, essa série, cara, Líder Lendário, tá parecendo a série sem rumo, porque essa série não tem andado direito ultimamente. Mas, estamos de volta pra mais um episódio, e eu estou meio gripado, galera. Então, se eu não ler aqueles agudos aí, se eu não for tão animado, relevem, beleza? Bom, pra começar o vídeo de hoje aí, a gente já começa com uma ótima dica. Não é uma ótima dica, não, não é de uma ótima notícia, cara. A Zeptolab falou que a atualização 2.9 deve vir em março. Se a gente conhece o histórico deles bem, deve vir por volta do dia 10, mais ou menos, dia 11, ali, dia 12. Vamos ficar esperto aí, beleza? Bom, isso aí não é tão novidade assim, porém, hoje, cara, segunda-feira, eles postaram que nessa atualização nós teremos uma nova armadilha. E essa nova armadilha, como vocês podem estar vendo aí, ela parece, sabe o que, cara? Parece aquele concept que eu acho que eu já mostrei pra vocês uma vez, eu vou colocar em tela, ver se dá pra colocar em tela. E eles estão sorteando na página deles aí, estão fazendo uma espécie de concurso novamente aí, pra 5 pessoas que adivinharam o funcionamento dessa armadilha, como ela vai ser ali, o que ela vai fazer, se ela vai girar, se ela vai rodar, se ela vai flutuar, o que ela vai fazer. 5 pessoas sorteadas vão ganhar 500 orbs, cara, você pode enviar tantas ideias como quiser, cara. Então você tem várias tentativas lá, é o post oficial deles, e eles irão anunciar o vencedor na sexta-feira, 11 de março. Então, essa armadilha aí, cara, na minha opinião, eu acho que ela vai ser esse concept, ou ela vai aparecer com esse concept que a gente já tinha aí há meses, cara, há, sei lá, um ano no corte, e realmente é uma notícia bastante legal, mesmo uma notícia muito boa, galera. Então a atualização tá pra vir aí, e antes da gente realmente começar a série, eu queria falar que King of Thieves tá concorrendo como o jogo multiplayer do ano de 2015. Se você é um verdadeiro fã aí, eu vou deixar o link na descrição do post lá, e aí você dá uma lida um pouco melhor, mas o post, no caso, no post no Twitter e no Facebook, eles pediram pra você estar se cadastrando no site, e aí, poder votar neles, pra ver se eles ganham ou não. Na minha opinião, King of Thieves merece sim, ganhar como o melhor jogo multiplayer do ano, mas fica a caráter de vocês, vamos começar por avaliar o Tia Madara, o líder lendário. Galera, estamos aqui então em nossa DG, e o episódio de hoje já tá com todas as cenas ganhavadas, cara, voltamos aí aos velhos tempos, cara. Eu acho que assim é o episódio ficar mais organizado, e tem mais conteúdo do que esses mais de gravar na hora ali, mesmo que eu tenha um roteiro. Bom, o que vocês estão vendo no fundo aí, é uma nova DG que, na verdade, o Ponteiro Gamer salvou pra gente, fez questão de salvar. Mentira, eu fiz questão não, eu fiz ele salvar. Vocês estão vendo que eu tô com 134 chaves aí, as 5 mil orbs que a gente ganhou do prêmio lá ainda, do concurso do ZeptoLab, e eu não torrei, eu tenho que torrar isso, cara, tô quase há dois meses aí, e eu tô pegando algumas gemas pra um projeto que vocês vão ver, beleza? Mas, o episódio de hoje aí vai ter algumas coisas que tava na hora de atualizar já, e vai ser interessante, cara. Bom, vamos ao que interessa. Essa nova DG aí, ela tá sendo bastante útil, eu peguei ela no site de bases, e eu peguei ela mais como layout, assim, e como eu não tava muito a fim de salvar, não tava na vibe de salvar, eu pedi pro meu irmão, o Ponteiro Gamer, aliás, o Ponteiro valeu mais uma vez aí por salvar pra gente a DG, e ele acabou conseguindo, cara, na minha opinião era uma DG boa, eu tava até conseguindo passar uma vez, mas eu não conseguia passar duas, ele acabou conseguindo. Bom, vocês sabem aí que, geralmente, quando eu tô jogando, cara, eu faço questão de pegar e coletar bastante gold, cara, pra pelo menos, ah, eu tô online, eu vou querer upar alguma coisa, é uma coisa que eu gosto de fazer. Sinceramente, cara, eu perdi as manhas de jogar King of Thieves, galera, sério, cara, eu tô muito desacostumado, cara, sabe quando você para de jogar e você perde as manhas? Ao longo desse gameplay aí, vocês estão vendo que entra em diversas DGs aí, e, realmente, cara, hoje em dia não dá pra você pegar e passar uma DG sem você pegar o XP. Então, eu esqueci, deixei isso de lado aí, não que eu tenha esquecido, realmente quis esquecer, deixei de lado e fui atrás de gold pra fazer um up, cara, que tava na hora. Mas, muitas dessas vezes aí, eu não tava realmente focado em passar na DG com 100%, e sim usar aquela estratégia clássica que vocês já conhecem, de entrar na DG, desativar uma armadilha mais fácil ali, desativar uma, duas, e pegar o gold que, no caso, seria o principal, beleza? Bom, eu confesso pra vocês que em muitas DGs eu nubei, cara, porque, sei lá, acabei perdendo as manhas, cara, perdi a prática, porém, com o White Shadow no nível 3 aí, eu fico, às vezes, até com dó, cara, sério, eu fico com dó de ter a DG do cara lá, e acabar pegando o gold, assim, as coisas tão fácil. Mas, beleza, gold conseguido era gold. Pra que que você queria tanto gold, Paradoxo? Fazer o up da capacidade de defesa de gemas, galera, por parê, ele pro nível 21. Porém, não foi tão fácil assim, eu tive que entrar bastante DG, pegar uma quantidade legal de nível ali, que não era algo que tava nos meus planos, mas, realmente, acabei fazendo isso. Outra coisa que vocês podem estar notando aí também, é que depois que eu montei o layout ali pra correr atrás de gold, eu resolvi upar uma das armadilhas que eu tinha. Aí eu pensei, já vou upar uma armadilha ali, que, no caso, foi a roleta, se eu não tenho nada, a gente já volta ali pra dar uma olhada, e fui correr atrás de gold. Realmente, tinha muitas DGs que eu achei que estavam meio padas, outras que estavam mais ou menos ali, mas, no geral, não foi difícil conseguir os 130k de gold que eu precisava, beleza? Bom, coloquei esse top pra fazer pra qualquer gema já quebrar direto ali, 183k de gold, vamos dar uma olhada ali, rapidex. Realmente, a trap que tá upando ali, então, era a roleta pro nível 3, cara, 13 é um número muito legal. E duas coisas que eu tenho que upar aqui, que vocês estão vendo aí, é, primeiramente, eu tenho que upar esse canhão, cara, eu tenho que upar a roleta também. Mas, enfim, os 183k de gold foram usados pra gente fazer esse EPI da chance de defesa de gemas, cara, que, pelo que eu vi ali, vocês já vão ver também, tá quase terminando, falta um up só. Mas, enfim, isso aqui eu acabei fazendo no domingo de manhã, sim, domingo de manhã, e eu coloquei esse ritual pra fazer aí, pra fazer um teste, cara. Mesmo eu sabendo que eu tava com uma DG upando ali, tava com a trap upando, não era a melhor recomendação você tentar fazer um ritual 30k mais com a DG upando, mas eu quis tentar. Bom, vamos ver aí o que deu esse resultado, e adivinha, galera, mesmo com uma trap upando, o layout tava tão bom que uma gema de 30k e fui farmada facilmente, fiquei 11 horas, aliás, fiquei 12 horas fora do jogo, e a gente não teve problemas. O problema que eu tive, foi igual vocês tão vendo aí, foi, cara, que eu dei de 2 a 3 respins, e não peguei um olho nesse ritual 30k mais. O que me deixou meio chato. Mas, enfim, né, fizemos o ritual 30k mais e já tava bom. Vocês podem ver que mesmo com a DG upando, realmente o pessoal não fez muitas estrelas. E vocês vão ver que daqui a pouco, cara, que mesmo assim, depois que a DG tava mais montada assim, que ela tava funcionando mesmo, o pessoal ainda nobo um pouco. Bom, eu fui dar alguns skips aí, igual vocês tão vendo, pra procurar um pouco mais de gold e tal, ver se eu conseguia mais gold pra realmente dar mais skip, não era pra upar porque não tinha como upar nada. E eu resolvi que tava na hora de fazer um farm um pouco mais arriscado, cara. Eu sei que ainda não era o certo a se fazer porque a DG tava upando, mas esse ritual aí de 100k mais, beleza? Eu achei que seria da hora de colocar ele pra fazer. E eu coloquei aí, mesmo tendo com uma trap upando. Não façam isso, galera, é correr risco pra caramba, beleza? Mas enfim, resolvi que tava na hora de fazer um ritual 30k mais, fiquei bem decisa ainda, mas o que ficou foi esse aí de 102k. E mesmo com uma trap upando ali, eu tava contando com uma coisa em especial, né? A nossa defesa de gemas muito upada. E realmente valeu a pena, porque? Porque, presta atenção nesse print, galera. Aí vocês veem isso e você pensa, pô, mano, três estrelas, três estrelas, e teve só um jovem ali que fez uma estrela. Mas, da galera que fez três estrelas, prestem atenção que teve um que tinha só 5% de defesa mesmo com as três estrelas e usando duas poções. E um ainda fez três estrelas usando duas poções também e tinha aproximadamente uns 20% de defesa. Bom, a gente pode perceber aqui o que foi upado, cara, o responsável por esses resultados ótimos. Melhoria concluída, chance de defesa de gemas aí, defesa de pedras, nível 21, beleza? Bom, o par chance de defesa de gemas é uma ótima ideia, galera. Melhoria concluída também foi a roleta pro nível 13. Aliás, vamos focar em upaila novamente aí. E foram coisas que eu procurei me focar nesse final de semana, cara, upar a defesa e também testar aí a DG progama estava boa ou não. Ritual foi terminado, cara, 100k e vocês podem perceber que mesmo a DG tá um pouco melhor com uma trap já upada, os caras ainda nubaram a ponto de não conseguir roubar nenhuma das 30k a mais que tava em totem. Porque a chance de defesa de gemas ainda foi muito boa, cara. Foi realmente uma ótima sacada estar upando isso, beleza? Bom, uma das primeiras vezes que eu vi esse ritual terminar, né, que eu vi a nova atualização aí, que eu vi a nova atualização funcionando e vocês podem perceber novamente, cara, que eu dei uns 2 a 3 skips e mesmo assim eu não consegui pegar um olho. Novamente, foi um Doritos roxo. O que me deixou meio frustrado aí, mas enfim, né. Desafio de roubar as gemas terminou, eu realmente não me preocupei com ele. E igual vocês podem estar vendo aqui, cara, chance de defesa de gemas vai até o nível, aliás, vai até 56% de proteção e 55% é o que tá agora. Eu pensei que a gente teria no mínimo mais uns 2 ups aí pra tá fazendo, mas de acordo com a cenagem, de acordo com o que tá mostrando lá, é só mais um. Por quê? 1% aí vai ser a chance de defesa de gemas pro nível 22, que vai dar os 56% de proteção. E aí, a gente vai ter o segundo up no máximo. Mas, vamos ver ainda, eu não prometo até quando eu vou fazer isso. Mas o episódio de hoje é mais curtinho, galera, mas pra mostrar essas duas coisas, a gente vai entrar online só um pouco pra ver como que tá mais ou menos lá. Mas, o episódio de hoje eu queria dar uma resumida no total aí do final de semana e queria mostrar pra vocês como que foi e como que deixou de ser. Vamos ver os resultados da nossa DG pra valer agora. Estamos online novamente, galera. Seguinte, resultados de defesa de gemas, uma estrela cada um. E essa DG, cara, como que você tem que fazer ela pra passar mais ou menos? Vamos ver se alguém, como que o povo tá fazendo, se alguém conseguiu, se alguém não conseguiu. Tava na hora de eu pegar e montar uma DG nova já. Na verdade, a grande sacada dessa DG é o timer ali que a armadilha mais upada tá tendo, que é, na verdade, o... eu falava o passar perseguidor, tipo o passar perseguidor, paradoxo, é o guarda vermelho. O guarda vermelho tá no nível 17, cara, e a armadilha que tá programada pra matar mais, beleza? Então, mesmo que a pessoa entre aqui e perca uma, duas, três vezes ali, mesmo que ela desativa aquela armadilha, o dano que ela vai levar já é significativo, certo? As DGs, aliás, as gemas que nós temos nesse momento são essas aqui. Já tô pensando em um próximo ritual pra fazer, quem sabe a gente não arrisca um pouco mais, mas vamos deixar isso aí pra ver... eu quero ver quando é o final de rodada, cara. O final de rodada é em um dia, aproximadamente, e, novamente, cara, aconteceu de que eu caí na minha própria liga. Vocês estão vendo ali o Tihamadara, e aqui embaixo, o Junior Bond da King of the Line 2 tá aqui também, cara. Então, eu percebo que King of the Tives tá com uma... faz tempo já, né? Ela tá com uma quantidade assim de jogadores que vivem se misturando facilmente. Eu não sei se é por localização, se não é, cara, mas acontece muito das minhas contas caírem nas mesmas ligas. Bom, finalizar essa defesa de... finalizar a... na verdade, finalizar o up da defesa de gemas que vai ser pro nível 22. Pra fazer isso, a gente com certeza vai acabar upando pro nível 28. É quase impossível você entrar numa DG hoje em dia e não pegar XP. Então, o que eu vou fazer? Eu quero ver se eu dou uns skips até eu achar umas DGs que tenham 50k de gold, porque aí o bônus eu já aproveito. E o up, cara, eu acho que... Olha, ali tem 100k de gold, galera, mas ali é uma DG de porta dourada e a gente não costuma entrar nessas DGs. Bom, vão ser 180k em gold, que eu vou ver se eu invisto bem, cara. Se eu dou... se eu procuro e pego o menos de XP possível pra isso. Quem sabe eu não farmo umas caveiras, cara, fazendo um ritual alto aí e colocando ele pra farmar ali. A galera não tá tendo muitas dificuldades aqui e tá fazendo uma estrela mas com 7 caveiras. Teve esse jovem aqui que eu acho que tava upando, não tava upando. Olha que roupa da hora, cara. Não tinha visto essas roupas novas ainda. Beleza. Os roupas de ladrões passaram fácil aqui também, porém, há duas coisas que realmente fazem essa DG ser boa é a chance de defesa de gemas upada e também o jeito que ela foi montada aqui usando a armadilha que tá mais upada pra matar mais. Beleza? Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje aí que foi mais um episódio de atualizações e tal. Não foi tanta estratégia aí. Fiquem ligados no canal. Digam aí as suas opiniões sobre a próxima armadilha, sobre a 2.9. O que você tá esperando? Tem algum book pra corrigir? Tem algo que você espere? Participe dos sorteios que tão rolando. Lembrando que dia 12, cara, acaba a inscrição, na verdade. É, o período de inscrições aí pra você mandar o seu vídeo pra Zeptolab pra concorrer a um iPad Mini. Se você não sabe o que se passa, cara, confere os vídeos que tá na descrição que tão linkado em cards. Esse foi o vídeo de hoje. Manda calma, jogo, jogo. Falou e até mais. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri